Muito bom dia, Guaraqueçaba, quinta-feira, dia 21 de setembro, vamos lá pra mensagem de ouvintes pelo Correio Guará, aquele momento em que você fala pelos microfones da rádio, por meio da sua mensagem de texto, onde nós lemos aqui no nosso estúdio, ou até mesmo áudios e vídeos. Agora, Correio Guará. É isso aí, pessoal, e hoje nós recebemos uma mensagem contando a história da Jacira. A Jacira, ela é moradora de Paranaguá, mas ela veio de Guaraqueçaba. Vamos ver. Já vai comentando aí de onde você assiste a Rádio TV Guará, comenta também se você conhece esses lugares que a gente vai citar na história da Jacira, ou se você conhece alguma dessas pessoas. E deixa nos comentários e manda pra nossa produção também a sua história, de onde você é, como que começou aí a tua história com Guaraqueçaba. Vamos lá, então. E aí vem mais coincidência. Meu esposo é primo de Luciane, esposa de Joel, que é vice-prefeito, Joel do Tromomô. Mais coincidência. Meu filho casou com a filha da irmã de Joel. E meu esposo, eu e meu esposo, temos casa na Ilha Rada. Somos vizinhos do primo Júlio, filho de José Antônio, e mãe de Júlio, e a mãe de Júlia Aurora, já falecida, a mãe falecida Aurora, era a irmã do meu sogro. Pra você ver toda essa aparentada aí. Isso é Guaraqueçaba e Guaraqueçabanos, que hoje estão em Paranaguá. Obrigada, Jacira, pela tua história. Manda você também aí o seu recadinho pro Correio Guará, no nosso WhatsApp 997334781. Um bom dia, e seguimos agora com mais histórias e mais notícias de Guaraqueçaba para o mundo, por meio da Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba. QAP Litoral Notícias, informação com credibilidade.